Hum, se você fosse um ator super conhecido no Plim Plim, na TV Globo, o canal da família Marinho, você trocaria a Globo, pela Record, o canal do Bispo Edir Macedo? Pois é, nesse vídeo você vai conferir 45 atores que fizeram essa troca. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, para o social começando. Oi gente, vamos começar por um galã. Irã, Gracindo Júnior, fez sua última novela na Globo em 2004, com uma onda. De lá pra cá, só novelas na Record. Ela, Carolina Ferraz, fez muita, mas muita novela desde o início dos anos 90 na Globo, mas sua última novela no Plim Plim foi A Gecoração, hoje ela está no Domingo Espetacular da Record. Irã Malfitano foi um dos primeiros galãs de Malhação, mas sua última novela na Globo foi A Favorita em 2008. Ele então mudou para Record. Ela, Carolina Oliveira, fez várias novelas na Globo, A Love Paraisópolis foi sua última. Em 2015, depois só Record, só canal do Bispo. Tem também nessa lista, Cárcia Linhares, uma grande atriz que brilhou em Malhação, mas só fez a temporada 2005, depois só novela no canal do Bispo. Tem também Claudio Heinrich, que foi um galã de Malhação de várias novelas. A Lua Me Disse 2005 foi seu último trabalho no Plim Plim. Nessa lista tem também um ator desde os anos 80 na TV Globo, Clemente Viscânio. Ele fez Caminho das Índias em 2009, foi sua última vez, sua última participação no Plim Plim. Tem também Sérgio Abreu, que brilhou em Paraíso Tropical 2007, foi seu último trabalho na Globo, depois só Record, teatro e cinema. Tem também Francisca Queiroz, que fez Minha Nada Mole Vida em 2007, depois se mudou para as novelas bíblicas da Record e faz sucesso. Tem também Giuseppe Oristânio, que fez A Lua Me Disse 2005 na Globo e várias novelas dos anos 90, mas depois se mudou para as novelas bíblicas. Quem também foi galã em Malhação foi Daniel Dalsin. Seu último trabalho na Globo foi Lado a Lado em 2012, depois muita novela bíblica na Record. Tem também nessa lista Camila Rodrigues, que fez Malhação em 2009 e brilhou na novela Gênesis da Record e continua no canal do Bispo. Na lista tem também Vitor Novello, fez Malhação em 2015, ficou na geladeira da Globo e resolveu apostar nas novelas bíblicas e no cinema. Nessa história, Rick Tavares foi um dos galãs de Malhação e D em 2009. Também passou um tempo na geladeira do Plim Plim, depois foi fazer novela na Record. Flávia Monteiro, bom, muita gente lembra dela desde os anos 80, vale tudo. Bang Bang foi seu último trabalho na Globo em 2006. Bora que a gente chega em Paulo Goulart Filho, o filho da Nisete Bruno, que fez Carandiru 2006 na Globo, de lá pra cá só novela na Record. Tem também nessa história o Rafael Gevú, que brilhou em Amor Eterno Amor 2012. Depois, como você vê, teve Gênesis na Record e Jesus. Nessa história tem também Norival Riso, que também brilhou em Amor Eterno Amor, também em 2012. E aí, hoje tá brilhando nas novelas do canal do Bispo. Nessa história, muita gente lembra de Suzana Branches. Ela que viveu Emília lá nos anos 80, fez Aquele Beijo 2012, seu último trabalho no Plim Plim. Muita gente lembra dele, Guga Coelho, lá no início dos anos 90 na Globo. Malhação, Conectados 2012, foi sua última novela. Tem também nessa lista o Edson Fiesch, que brilhou em Insensato Coração 2011. De lá pra cá, só novela na Globo. Vamos que a lista segue. E a gente chega a Paulo Coronato. Ele que foi motorista galã em Mulheres Apaixonadas. Fez várias novelas na Globo, mas Malhação 2012 foi a última. Depois, só novela religiosa. Zé Carlos Machado fez muita novela na Globo e em vários canais. Mas desde Gabriela 2012, no Plim Plim, ele não pisa mais no canal da Família Marinho. Adriana Garamboni era uma musa, uma deusa dos anos 90 e, sob nova direção, foi seu último trabalho no Plim Plim em 2003. Tem também Carla Marins, uma das mulheres mais queridas à TV nos anos 80 na Globo. Malhação 2012 foi seu último trabalho no Plim Plim. Quem também foi galã infantil ou teen na Globo foi Guilherme Delorto. Ele fez Joia Rara 2004, bom, e depois foi pra Record. Tem também nessa lista uma grande atriz mirim. Marcela Barroso, que fez Malhação em 2006 e outras novelas de sucesso. Depois se mudou pro canal do Bispo. Chegando a mais um filho de Nisette Bruno, Bette Goulart, sucesso em Selva de Pedra e muita novela na Globo. Três Irmãs 2008 foi seu último trabalho na Globo. Um galã global, Jorge Pontual fez várias novelas como América 2005 e de lá pra cá não retornou ao Projac na Globo. Tem também nessa lista Esther Góes, que fez várias novelas dos anos 70 e 80, mas Explode Coração de Glória Pires foi seu último trabalho em 95 na Globo. Muito tempo longe do Plim Plim, o mesmo acontece com Paulo Figueiredo, galã global da Cor do Pecado em 2004 com Thaís Araújo, foi sua última novela na Globo. Ela, Ana Paula Tabalita, foi também garota desejada, musa do Brasil em Malhação, linha direta 2005, foi seu último trabalho na Globo. Mônica Carvalho, uma das atrizes mais lindas do Brasil, brilhou na Globo só até 2011, quando fez Fina Estampa, depois se mudou pra Record. Vamos que a lista segue com Rodrigo Pavanello, o ex da Cláudia Gimenez. Ele brilhou em O Profeta 2006 na Globo, depois se mudou pra Record. Maurício Matar, pediu demissão da Globo depois que foi cortado de uma novela das nove e se mudou pra Record. Toma lá, da cá, 2009, foi seu último trabalho no Plim Plim. Karina Barum, foi musa da Globo dos anos 90, linha direta 2006, foi seu último trabalho na Globo, depois só Record e Cinema. Igor Cotrim, também brilhou em Malhação, Flor do Caribe, 2013, foi seu último trabalho no Plim Plim. Grande ator. Vamos que a lista segue e a gente chega ao Fernando do Pavão, que fez várias novelas na Globo e Pé na Jaca, foi seu último trabalho em 2006. Com certeza você lembra. Tem também nessa lista o Felipe Cunha, brilhou em Totalmente Demais, novela de 2015, ficou na geladeira da Globo e resolveu deixar o Plim Plim pela Record. Petrônio Contígio, foi um grande galã da Globo nos anos 2090, Insensato do Coração 2011, foi sua última novela na Globo. E aí, você trocaria a Globo pela Record, sim ou não? E se a Globo convidasse, será que eles voltavam? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha, deixa seu comentário. Não esquece, por favor, se inscreve no canal, dá aquele joinha no bloco social. Tchau, tchau.